o avião o avião tá bom, solte, 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 solte solte a soltura da rua aí, ó hoje é 18 de junho de 2023 mandar aí pro Edson é, pro Souza é, Mistinha, Bil Daniel sofreu pito e monstro mandar aí pro Igor mandar aí pro Luizinho Leiva, dano do Playboy sofreu Playboy mandar aí pro Marquinhos Galegão, Dudu, Gorré toda a galera aqui por aí, ó Gavião na pegada dia 18 de junho de 2023 beijos 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 Obrigado.